O estande do CE é um estande bem interativo, que nós procuramos interagir com a pessoa que viesse nos visitar. Então a pessoa vendo os olhos, que é para se sentir como um deficiente visual, como essas pessoas que têm necessidades educacionais especiais, se sentem dentro de um ambiente escolar. Nós trouxemos jogos, outros métodos pedagógicos, porque além da educação especial, nós temos a pedagogia como curso, que também está focado no centro de educação. Nós então tentamos fazer uma trilha com vários obstáculos, atividades, para interagir com o público, que é esse o foco, que a gente quer interagir com eles, para tornar um ambiente dinâmico e mais sociável, que é essa a intenção do CE. Como é a resposta do pessoal no final do percurso? O que eles falam? Muitos deles sentem insegurança durante o percurso por estarem com os olhos vendados, mas adoram, assim, não tem nenhuma queixa em relação a isso. Então, o aluno vai entrar, o estudante vai entrar, vai ser vendado os olhos, eles vão passar por um percurso de obstáculos. Primeiro eles vão ter que ter sensações, descobrir objetos, o que é que são, o que é que fazem, se são macios, duros, enfim. Depois, de um momento, eles tiram as vendas e eles passam por um programa DOSVOX, que é um programa que a gente usa com deficientes visuais. Depois disso, eles passam por atividades pedagógicas, que são usadas em séries iniciais, educação infantil, e após isso, eles deixam o seu recado sobre quais essas sensações que eles acharam. Se foi bom, se foi ruim, se tiveram insegurança, se não tiveram.